fala família tudo bom com vocês hoje eu vim trazer um projeto quentíssimo ele é bem pequeno só que já tá com um projeto bem avançado vocês vão entender melhor do que eu quero dizer se você é novo aqui não sabe que são jogos nf3 basicamente são jogos em que os itens a maioria ou todos os itens e a moeda do jogo tem valor de mercado então por exemplo achou aquele item mais raro então acumulou muito dinheiro do jogo então parabéns se você acumulou muitos itens para você e muita grana também porque essa categoria de jogos ela te dá a liberdade de participar da economia do jogo por completo então se você ficar rico no jogo se o jogo for bem sucedido e tiver uma economia bem balanceada você vai provavelmente vai ficar rico também na vida real existem vários projetos um que vão para frente outros que não a minha função aqui é te mostrar os projetos que eu acredito que possam vencer várias das barreiras que todos os jogos nfts tem e no dia de hoje eu vou apresentar para vocês o cyber skies chamou muito atenção esse projeto fui falar com os desenvolvedores e acabei virando embaixador tá o que é que embaixador de um projeto significa significa que os embaixadores eles vão trocar experiência porque quando um bom projeto pensa em construir um legado a longo prazo eles precisam não necessariamente através de embaixadores mas eles precisam buscar justamente as pessoas e os investidores que estão nesse mercado há um tempo maior a entender como é que funciona a dinâmica o que é que a comunidade quer o que é que as pessoas esperam de jogos nfts fica comigo então que eu vou te mostrar bem resumidamente qual é o projeto do cyber skies e porque você deveria estar de olho aberto com esse projeto uma das coisas que me chamou muita atenção primeiro de tudo foi foi a abordagem de misturar um game muito competitivo e divertido onde as pessoas vão querer jogar mesmo sem saber que são nfts com a própria definição de nfts através de pfp se você não sabe o que é pfp é como se fosse um nft algoritmo algorítmico que os desenvolvedores eles vão ter a capacidade de formar nfts únicos juntando uma árvore de habilidades que influenciará no seu desempenho em game você como jogador você tem como jogar com as naves tá então já adiantando aqui é um jogo de nave só que ele se passa em terra é uma vibe meio Need for Speed junto com a vibe cyberpunk então você precisa ser habilidoso para jogar no futuro eles pretendem desenvolver em vr vai ficar muito louco vr para quem não sabe a realidade virtual e também para celular através de sky racers as pessoas se sentirão mais confortável comprando ativos através da blockchain depois de experimentá-los é aquilo que eu falei misturando web 2 com web 3 as pessoas vão jogar mesmo sem saber que está jogando um jogo web 3 isso quebra uma barreira muito grande de hoje em dia que os jogos têm essa dificuldade de furar essa bolha e eles dizem aqui que a plataforma deles é escalável e adequada para FPS MOBA entre outros e que eles querem validar primeiro e aplicar esse aprendizado nos novos desenvolvimentos e futuras aquisições e aqui você entende melhor os pfps que são imagens que vão influenciar diretamente no seu game nome eu já tenho a minha vou mostrar para vocês agora tá a minha pfp é essa aqui sem louca mas existem diversas combinações que você pode ter para influenciar no seu esquema de jogo então aqui eles informam que os net reapers é uma coleção de pfps generativos os titulares recebem incentivos jogos especiais no cyberskies dao e podem reivindicar recompensas do tesouro de royalties o que é uma arte generativa e se você entender isso pode ser a chave para que você entenda o núcleo do projeto você pode linkar essas pfps com o seu jogo no cyberskies e conseguir muito lucro por isso porque as artes são construídas com códigos aleatoriedade para fazer um sistema quase que autônomo tá eles obtém uma peça de arte diferenciada e completamente único cada vez que você executa seu script e aqui a gente consegue ver um arte por exemplo aqui tá meio sinistro né então é como se os artistas ea máquina o computador eles fizerem uma collab para entregar a melhor arte ea melhor combinação possível pra no caso os jogadores do cyberskies tá e aqui a gente consegue ver alguns padrões são gerados esse aqui eu achei muito louco olha isso aqui esse aqui é um padrão gerado justamente por essa tecnologia tá a generativa então às vezes ficam uma coisa muito surpreendente quase que 3d aqui né como vocês conseguem ver então assim o cyberskies ele pode linkar essa parte de colecionáveis que muita gente gosta né tem muita demanda por essas partes de colecionáveis justamente impactando com o game né então com a cultura cyberpunk web 3 e tudo do gênero e aqui você tem as partes tá tem por exemplo identidade colarinho lente olhar tagarela então tem várias associações aqui que tá para definir várias características e que vão te dar barras de progressos então vitalidade força destreza inteligência e humanidade o que você vai precisar no game e vocês me perguntam cadê o toque vitor cadê o toque porque eu gosto de ganhar dinheiro não gosto de ficar trocando nftzinho não gosto de token então pra você que considera investir no toque do cyberskies tá a parte dos nft já me ganha tá mas se você quiser também investir no toque token você tem aqui algumas funções que a cybercoin que vai ser o CYS o ticker do toque que aqui eles falam um pouco sobre as principais funções do toque que é dar acesso ao ecossistema do cyberskies cunha nfts é compensar a comunidade e funcionar como a moeda principal do cyberskies aqui eles não estão dando muito detalhe porque geralmente para você ter essa função de governança e ser a principal moeda do tipo de um jogo uma moeda ali de gasto para funcionar com um token só ele precisa estar bem organizado tá então a gente tem que ver aí a evolução como é que eles pretendem usar o toque realmente como forma de governança e como forma também de funcionar como uma moeda ali de troca né E aí eles vão fazer a governança através da dao aquilo que a gente já sabe é o valor do toque está ligado à comunidade e o valor construído pela comunidade é transferido e refletido diretamente na cybercoin então você vai acompanhar aqui no canal como eles pretendem fazer isso e o desenvolver outra coisa muito interessante também é que são 80 milhões de tokens em um valor meta de 0.3 dólares então tendo o market cap aqui inicial de 24 milhões e desses 80 milhões de tokens que correspondem a 100% vai ser dividido entre 46% como recompensas para a comunidade que equivale a 36 milhões de tokens num período de veste de 3% ao mês eles vão deixar 10% para liquidez que é importante porque se você quiser vender ou comprar você vai poder com essa liquidez aí de 8 milhões de tokens e vão separar 7% para o desenvolvimento 7% de desenvolvimento é como se fosse uma taxa de crescimento e eles vão investir aí 1.5 por cento desse valor aqui dos de tokens por mês e deixou mais claro aqui que as recompensas 44 por cento desses 46 as são recompensas por atividades de gameplay e competição eventos para os holders do tokens e para a governança do ecossistema e aqui eles tocam de novo na a comunidade realimentando o tesouro tempo após tempo e eles vão distribuir tokens gratuitos através de airdrop airdrop é quando você por exemplo faz o hold ou lá das pfps talvez seja e aí eles falam ah você está confiando no meu projeto rodando lá a minhas pfps que são aquelas imagens e por isso eu vou te incentivar pra você ficar no projeto e incentivando também a adoção de novos players e aqui eles vão separar também 1% dessas recompensas para para recompensar as pessoas que relatam bugs então se você encontrar um bug e falar ó achei um bug aqui pronto eles vão te recompensar aí com 1% dessa pool aqui de 36 milhões de tokens e aí você vem aqui na liquidez então eles tem aqui uma meta de liquidez marketing ecossistema e se vocês quiserem eu vou deixar o light paper aqui embaixo e lembra quando eu falei que agora quando você faz uma reputação no game você é totalmente responsável por ela e você colhe as recompensas por se tornar alguém notável no jogo então aqui no cyber skype você pode fazer parte de uma mega corporação você tem algumas aqui pra escolher eu escolhi a paxton então se você quer jogar comigo e quer ser da minha corporação leia com mais te anima e se você escolher a paxton eu vou tá lá e a gente pode jogar junto com o espaço contínuo também eu não vou detalhar mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo dedicado a isso e aqui como eu falei o jogo ainda está em um certo nível já de avanço eu vou mostrar pra vocês a gameplay do cyber skype como o meu pc eu não consigo gravar pra vocês aqui e jogar ao mesmo tempo eu vou transmitir aqui a gameplay do malvis e aqui ele faz uma gameplay que eu vou mostrar pra vocês como eu não tô jogando vou narrar pra vocês né então como vocês conseguem ver aqui o jogo tá bem bonito né a gente vai conseguir jogar em multiplayer isso é bom que a gente treina até pro está atlas quem estiver jogando aí e aí a gente pode entrar bater um papo ganhar corridas concorrer a prêmios e defender a nossa corporação no começo galera é bem que eu costumo controlar no WSD a né que é meio que padrão ali mas eles decidiram fazer pelas pela seta eu espero que possa controlar também pelo WSD a eu acho importante o jogo não deixa de estar bonito tá em outra ocasião vou mostrar pra vocês a força do da Unity End que é uma versão boa mas alternativa a Unreal End 5 que é a End da Star Atlas e aqui você faça por vários desafios tem uma pegada meio Need for Speed com Cyberpunk você pode pegar ali o atalho tem um visual muito bonito de LED e cara essa End ela tem um poder de evolução muito sinistro então esse jogo aí ele tá pra os beta testers né mas ele pode evoluir muito porque a capacidade da Unity End é muito boa é muito forte o Malvo está jogando contra a máquina mas já tá engatilhado aí pra o gameplay já tem gameplay multiplayer tá então quando você termina tem um ranking então você vê aqui quais são os tempos meu nome não tá aí porque tá meio difícil tá tá meio lag pra mim mas eu aposto que o PC de vocês pega tranquilamente então é isso espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida entrar no Discord que eu vou deixar aqui na descrição no espaço contínuo lá a gente tem um chat dedicado ao Cyber Skies então fala comigo com Malvis também então vou deixar também o Discord do Cyber Skies aqui mas saiba que no espaço contínuo a gente funciona como guild volta e meia a gente tem sorteio de whitelist já saíram cinco whitelists de lá e futuramente vão ter sorteio de escolinhas pra você tirar uma grana sem precisar investir muito então é isso espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários se você gostou ou não se você acha que tem futuro nos vemos numa próxima valeu falou e tchau